Vamos agora para a nossa segunda aula de português de hoje. Nós já fizemos a correção e agora nós vamos fazer o de palavra em palavra. Lá nas páginas 34 a 37. Então, vamos pegar o nosso manual do aluno. Vamos colocar a data de hoje aqui. Então, pode colocar aqui na página 34. Hoje, dia 17. 17 do 6. Pode colocar a data aí na sua apostila. Então, nós vamos ver hoje o uso do LH e do LI. Às vezes, quando a gente vai falar ou vai escrever, a gente se confunde. Principalmente, sabe aonde vocês erram muito? Na hora que vocês escrevem a palavra família. Família. Tem gente que escreve família. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Quando eu uso o LH e quando eu uso o LI. Então, o pai de Emília apresentou outras imagens para a filha. Mas, desta vez, ela deveria nomeá-las. Faça você também. Escreva nos espaços correspondentes o nome do que você vê em cada imagem. Então, aqui. Baralho. Coelho. Família. Bolhas. Então, você vai escrever. Prô, eu tenho dúvida. O que eu faço? Sabe qual é a dica? Pega o dicionário. Quem tem dúvidas na hora de escrever, pega o dicionário. Certo? Nas respostas que você escreveu, há palavras escritas com LH? Se tiver, você vai circular de vermelho. Número 3. Há apenas uma palavra escrita com LH. Você vai circular essa palavrinha de azul. Eu dei dica no comecinho, hein? Presta atenção. Número 4. Você notou que algumas palavras têm sons bastante parecidos, mas escritas diferentes, não é mesmo? Escreva no quadro correspondente as palavras que você circulou na atividade 1. Então, aqui você vai escrever as palavrinhas com LH e a com LI. Ah, Prô, mas com LH tem três palavrinhas. O que eu faço? Pode escrever e pôr um pra cima. Certo? Não precisa colocar uma em cada linha, porque não vai ter três linhas. Se você quiser pegar a sua régua e fazer uma linha a mais aqui em cima, também pode. Exercício 5. A seguir, estão algumas frases que o pai de Emília... Oh, não é Emília. Emília. Leu para ela. Em todas as sentenças estão faltando algumas palavras. Então, vocês vão ajudar a Emília a completar. Olha a dica que ela está dando. Todas as palavras têm LH ou LI. Olha a dica da Anitta, hein? Todas as palavras têm LH ou LI. E você vai ler a frase e completar com uma das duas palavrinhas que estão entre parênteses. Se tiver dúvida, uso do dicionário. Página 36. Exercitando. Olha só. A Emília encontrou uma carta do leitor escrita para uma revista infantil. Nós vimos isso há pouco tempo agora, hein? Então, nós temos cartas e correio. E correio. Adorei a matéria Carinho que viaja no envelope. Eu não sabia que no Brasil as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses em 1500. Gostaria de aproveitar e pedir que vocês publicassem uma matéria falando sobre o correio. Seria muito divertido ler sobre os selos que já tivemos. Com carinho, Daniel de Paiva, Recife, PP, Pernambuco. Então, em cima desta carta, você vai responder as perguntinhas. Por que a carta tem um título? Qual é o assunto da carta? Quem escreveu a carta? Na carta foi feita alguma saudação? Se sim, qual foi? E despedida? A carta foi escrita com a intenção de quê? A pessoa que escreveu a carta. Ela escreveu a carta para reclamar, para solicitar algo ou para elogiar? Página 37. Nossa última página. Escreva dois adjetivos que podem ser utilizados para descrever os cenários a seguir. Então, olha só que praia bonita. Opa! Falei um adjetivo. Você vai escrever dois adjetivos para este local, para esta praia. E dois adjetivos para esta outra imagem, para esta outra paisagem. Três. Na biblioteca de Otávio, há livros escritos por autores de diferentes países. Complete as frases com o adjetivo pátrio. Certo? Lembra, quem nasce em um país, ele tem um adjetivo pátrio. Então, o autor do livro A Árvore Vermelha. Onde está o livro A Árvore Vermelha? Está aqui, ó. O autor nasceu na Austrália. Então, ele vai ser o quê? Quem nasce na Austrália é... Aí você vai completar a frase com o adjetivo pátrio. O autor do livro A Caminho de Casa é... Olha só. A Caminho de Casa. Ele nasceu na Colômbia. Então, quem nasce na Colômbia é... Eu não sei o que eu faço. Vai pesquisar. Tá bom? Pode pesquisar. O autor do livro De Cara para o Futuro... Olha o livro De Cara para o Futuro. O autor foi nascido aqui. Ele é nascido aqui no nosso país, no Brasil. Quem nasce no Brasil recebe o adjetivo pátrio de... Isso mesmo. Isso que você soprou e falou baixinho aí junto comigo. Pode escrever aqui. E o último. O autor do livro Filhote de Gatos... De Gato Gente é... Olha, ele nasceu em Israel. Então, quem nasce em Israel é... Vai completar a frase. Você já leu algum desses livros? Ou ficou curioso para saber? Será? Você ficou curioso para saber a respeito de algum livro desses? Você coloca a sua resposta aqui. E para finalizar nossa questão... Você vai completar as palavrinhas aqui... Com LH ou LI. Lembrando que quem tem dúvidas... Deve procurar no dicionário. O dicionário é um ótimo ajudante. Tá bom? Então, façam tudo com muita atenção. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.